Fala aí pessoal, vamos jogar aqui um rallycross no dirt 3 e o rallycross no dirt é selvagem simplesmente isso é muito competitivo é muito louco os caras que arrancar o couro no outro bom então eu tô no nível 3 aqui que seria o médio se prepare para ver alguns restarts aí porque com certeza eles aconteceram o que é é trecho eu vou jogar na íntegra aqui não vou editar para postar só o que eu ganho né que às vezes acontecem lances muito loucos naquelas coisas que a gente perde também a não ser que eu ganho de primeira aí tá bom o louco marquei na troca de marcha ali o carinha já ui sai sai puta cara eu não queria virar você mas sai nem eu quero me virar também né E aí e são três voltas só e não entrou a margem e vamos que vamos opa e vai passei por fora e foi 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 o essa travassada foi massa fala a verdade é muito bom entrar por fora na curva espero que eu consiga manter aqui agora o e é um abraço para o gaiteiro meu amigo ué em sério mesmo e jogue um dia com volante o rallycross você vai sentir o coração o caracoles na gravação que eu fiz e eu fiz esse teste eu tive que dar uns 30 restarts eu acho que eu treinei um pouco né é o uuuh mas é é muito muito puxado essas corridas do rallycross aqui não o que eu deu o menos de um segundo não deu um segundo e cento e pouquinhos e sendo milésimos ali é muito massa então é isso pessoal valeu esse é um vídeo curtinho só mais esse rallycross e aguarde aí mais vídeos de dirt 3 conforme a gente for jogando a gente vai postando sem compromisso só para se divertir para você que não conhece o volante dá para você mais ou menos entender como é que funciona a parada e decidir se você vai investir ou não né um abraço eu fico por aqui se inscreva no canal deixe seu like e eu fui e eu fico por aqui 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 Obrigado.